E as mulheres também vão receber atenção especial nesse carnaval. Com o tema Perca a Vergonha, mas não perca o respeito, uma campanha quer alertar sobre a importância de manter a festa livre de assédio e de violência. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A campanha prevê filmes para a TV, filmes para a internet, mensagens nas redes sociais, além de panfletos que vão ser distribuídos nos blocos de carnaval. E sobre esse assunto eu converso agora com Aline Yamamoto, secretária adjunta de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, como é que vai funcionar essa campanha? Tem alguns temas específicos. Eu queria que você explicasse para a gente. Boa noite. Boa noite. Essa campanha nasceu considerando que o carnaval tem esse clima de alegria, de diversão. São dias em que mulheres e homens se relacionam de forma muito intensa. Então a campanha quer reforçar esse clima de alegria, mostrando que haja práticas que respeitem os limites dados pelas mulheres. Então essa campanha olha tanto os homens e mulheres para que a abordagem não seja agressiva, seja respeitadora, e ao mesmo tempo para as mulheres, que elas possam reconhecer alguma abordagem violenta e possam tomar providências a respeito, como por exemplo ligar para o 180. É inclusive dicas para os homens, não é isso? Mais ou menos como é que funciona? Exatamente. A ideia tem um slogan que é ter pegada não é perder direito, chegue bem, mas chegue com respeito, que é justamente para mostrar que mantém esse clima de diversão, mas sem violência. Então a gente tem muitos dados mostrando que as mulheres é comum sofrerem abordagens agressivas, beijos forçados, algum tipo de cantada desagradável. Então a campanha visa justamente mostrar que essa não é uma abordagem adequada, que é preciso respeitar os limites e que as mulheres devem estar atentas para isso. Essa é uma campanha que tem o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e vai funcionar, vai ser divulgada em quais cidades brasileiras? Essa campanha teve início agora essa semana, no dia 9, vai até o final do Carnaval, nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador e aqui em Brasília. E já está acontecendo? Já, todas as peças já estão sendo divulgadas, serão nas redes sociais também já estão disponíveis, com vídeos, links, outdoors. Então a ideia mesmo é que as pessoas entrem nesse clima de diversão como um todo e respeitem as mulheres. E em caso de qualquer denúncia, ligar no 180? Exatamente. O 180 é um serviço gratuito que funciona todos os dias, 24 horas, de forma ininterrupta e que tem pessoas preparadas para informar as pessoas e encaminhar denúncias de violência. Perfeito, secretária. Muito obrigada pelas explicações. Para acessar os vídeos da campanha, ou ter link sobre a campanha, basta ir no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é o www.spm.gov.br. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo. Muito obrigada pela entrevista, Isabela.